Eu tava assistindo a live do Gal esses dias e acabou rolando esse diálogo entre o Gal e o BT sobre o cenário brasileiro de CS, e eu tive que transformar isso em vídeo. Acho que se tivessem imagens do Platão e Sócrates conversando na Grécia Antiga, seria algo bem parecido. Então não sai daí e deixa seu like, hein, porque deu um trabalhinho pra fazer. Tamo junto, Platão! E aí Tchau, tchau. Se não usar tática, a gente é o melhor do mundo, é isso? Se não usar tática, nem treino. É, sem minhas smokezinhas, minhas flashzinhas, eu não sou ninguém. Não, esse smoke até vai ter, por exemplo, do Fallen, né? Só não vai estar treinado com o time todo mundo. Não, só não vai estar aquele retake absurdo. Cara, tirando, porque também a comunicação vai mudar, né? Tirando comunicação, treino e tática, a gente é o melhor do mundo. Perfeito. Faz sentido. É uma fase, eu acho que a gente está próximo da ruptura, sabia, BT? Eu acho que a gente está próximo... É, a gente está, a gente está talvez chegando no momento mais escuro da noite, quando precede o nascer do sol. A gente ainda não chegou nesse ponto mais escuro da noite, mas eu acho que a gente está chegando. Sabe o que está rolando? Eu acho que está esperando mais, eu acho que é o tempo de mais torcedores desistirem. Porque é assim, tem uma galera que não viu o SK. Agora já é meio muito. Eu acho que já está ficando um rolê do cara que não fazia, o jogador profissional, que não fazia ideia de quem nós era, por exemplo, já é o jogador profissional que às vezes não sabe jogadores da época LGSK quem é, tá ligado? Com todo o respeito, sabe? Assim, tipo, pô, esse cara... E eu não estou falando só de brasileiros, eu estou falando do cara não saber os jogadores daquela época. É, Forest, nossa, Forest, nossa, Get Right, Get Quem, tá ligado? Eu acho que já chegamos nesse momento. TMS quem? Aquele streamer? É, 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 tipo isso, tipo isso, exatamente. Pô, você não lembra do... Quando deu as m**** lá, que aí o Device falou pra mim alguma coisa no sentido de, pô, um cara que nunca entrou no servidor quer ter opinião? É duro, BT. É duro, aí depois tiveram que avisar o homem, velho. Rolou isso? Rolou isso, BT. Rolou, velho. Mas eu senti desculpas sinceras e hoje a gente tá aí, né? Amigo do... Eu acho que por isso também ele tratou tão bem vocês e tal, né? Ele é um cara que... Ele é good, não é? Ele, tipo... Mas não foi na maldade, mas você vê que tem isso? Chegamos nessa época, BT. Ninguém é obrigado a conhecer a história de ninguém. É só uma questão do tempo, velho. O tempo, ele é duro. Tinha dois brothers. Um falou, man, em 2018. Esse brother quebrou a perna e ele falou, man, cola comigo no Cessizinho. Neguinho é melhor do mundo. Então... Como assim? Real, cola. Aí, cola nessa live aqui. Irmão, é campeonato no cooldown. Nego chega pra ganhar. E não ganhou. Tá. E o amigo falou, e aí, rei? Pera, rei. Tem que mudar a linea, aconteceu isso. E não ganhou. Pera, man. Tá vindo um novo time aí. E não ganhou. Pera, man. O time que ganhou, reformulou. Agora vai. E não ganhou. Man, mesmo se não ganhar, é divertido. É. E agora, esse brother que chegou, ele tá prestes a desistir do rolê. Tem uma galera que vai desistir. Ah. Quando esse bicho desistir, que vai tá acontecendo essa recapitulação. Vai ter uma limpa. Aí, depois dessa limpa, vai ganhar. E aquele brother vai mandar uma mensagem pra esse cara e falar, tá vendo? Olha a gente ganhando tudo aí. O bicho não vai tá mais acompanhando. É isso, velho. Quando só voltar, existiu o amor, né? O amor vence tudo, BT. Ah, vence. Mas eu tenho fé. Eu acho que a gente vive um bom momento, velho. Assim, não agora. É diferente o momento que a gente vive. A não ser que a gente seja do malucão, né? Tipo assim, não estamos bem, mas temos uma boa geração de jogadores, tá ligado, velho? A gente não tá mal de mão de obra, tá ligado, velho? A gente não tá mal. A gente tem o material, saca? Eu acho que o difícil é quando você não tem nem as peças, né? A sensação que eu tenho é o seguinte. Hoje, CS brasileiro, eu acho que a gente, velho, não é ruim. Ah. A gente só não é bom. Tipo assim, por mais que pode parecer meme, a gente não tá bom, na verdade. É. Tipo, a gente, velho, qualquer time brasileiro que entra hoje, tu sabe que no MD3 vai dar um apertinho naquele G2. Vai, velho. Nego, não é aqueles caras que chegam e tomam um alaço. É qualquer time que eu tô falando. O time chega, classificou, pega um time brasileiro, tu vai ver na Pro League, vai fazer um mapinha. Pessoal que vai chegar no outro mapa, vai tomar um spam, aí vai perder um eco, aí vai não sei o que, vai falar, ah, velho. Pô, dá, mas por que não treinar melhor? Por que não melhora isso? Por que não melhora aqui? Assim, a gente não é ruim, velho. A gente só tem que se achar, é o que tu falou. Tem alguma coisa que tem que acontecer, velho. É, mas, basicamente, aí é isso, velho. Na verdade, a gente é bom, pô. A gente é bom. Não, a gente é bom. A gente é muito bom. Não, muito bom é que ninguém ganha campeonato. A gente é bom pra caralho. A gente é bom pra caralho, pô. Muito bom é que tá ganhando. A gente é bom pra caralho. Muito bom é a G2. Mano, hoje, 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 a seleção brasileira de Counter Strike, eu tô te dando agora, a la chefe, você sabe quem, não sabe? Uhum. Velho, hoje, neste exato momento, você, ET. Você tem a seleção do BT, que não conta com você jogando, beleza? Show. Você, neste exato momento, cinco jogadores, um técnico mais forte ainda, treinados, jogando, ou fino. Você acha que essa seleção não amassa, neste exato momento, essa G2? Acho que amassa. Eu também acho, velho. Né? Será que o que eu tô te oferecendo é uma parada good? Tipo assim, você, neste exato momento, amassaria essa picanha exatamente no ponto. Só que o que eu tô te oferecendo, neste exato momento, é o pão com ovo e miojo. A seleção brasileira de CS, neste momento, é o quê? Não, velho, a seleção brasileira de CS hoje? Nesse exato momento. Não, é picanha, é picanha, é picanha, velho. É? É a picanha? A seleção brasileira de Counter Strike. Você monta cinco jogadores brasileiros e um técnico da onde você quiser. Não, sai picanha. É? Se montar a segunda seleção, sai filézinho mignon, a fraldinha sai, sai fraldinha. Você tem certeza? Beleza. Demora até vir uma linguiça. É? Não, a primeira é picanha, no ponto. Tá. Outro dia aí ele postou um sanduíche que era pão e ervilha. Será que nós não seria isso, BT? Um pão com ervilha? Nem agora nós é, pô. É? É. Nem sem seleção nós é pão com ervilha, pô. Ah, eu acho que a gente tá muito mais pra picanha também, eu tô com você, velho. Gal, nós não é ruim. Nós é bom. Só não tá faltando alguma coisa pra ser muito bom. Ah. Ela escreveu com caps lock, tipo, pelo amor de Deus, até o Hulk se atravessou o mar. Mano, sabe o negócio que eu tô pá, BT? Eu tô pá. Tipo assim, nada me tira do sério hoje. Mas isso daí me tira do sério, velho. Parece que a gente tá numa espécie de maldição, se liga. Todo mundo já ficou ruim. Todo mundo já ficou horrível. Todo mundo já falhou, tá ligado? Tipo assim, vários times, organizações acabaram, organizações voltaram, organizações são horrorosas, organizações fazem escolhas mais horrorosas ainda. Eles vão, eles voltam. Eles, tipo, mano, eles foram pinf*** e nunca mais vão voltar. Eles voltaram e já ganharam alguma coisa, velho. E a gente, contando tudo que a gente tem, ainda não, velho. Isso me tira do sério, tá ligado? Do tipo assim, pô, o Fnatic, hoje a gente fica feliz quando ganha do Fnatic. Esse time tinha acabado, tá ligado, velho? Acabado. A G2, a gente tava rindo dos caras que eles não conseguiram pro Major. Eles não foram pro Major. E agora é a era G2. Aí você entende onde eu quero chegar? Tipo, porra, a Outsiders. A Outsiders, a gente pegava a Outsiders e a gente ria dos caras. Os caras ganharam o Major. Tipo assim, o Complexity é top 10 do mundo, BT. O Complexity do Razer, que Grimm, Fang, Flop e JT é top 10 do mundo. E o Brasil não tem um time no top 10 do mundo, BT. Tipo, cara, isso é uma maldição, cara. É esse começo indiano aí. Você percebe que é uma maldição? Tipo... Tá duro. Mas nossa hora vai chegar nessa teoria sua aí, no relação dos fatos aí, né? Quando? Ué, tamo na fila aí. Tá todo mundo voltando, velho? Conseguindo fazer alguma coisa? Não, pessoal, aí é que tá o problema, BT. O pessoal já foi e já voltou. E a gente só vai, tá ligado? A gente nunca volta. A gente nunca volta, tá ligado, velho? Quando a gente pensa que a gente vai voltar... Nossa, mano. Aí parece que o tombo é maior, velho. Pô, ó, para pra pensar. O momento de maior emoção da sua vida jornalística cobrindo campeonatos. Qual que foi? Dois. Um RMR imperial contra Cole. Que depois nós tomamos um 0-3, pô. Você achou, porra. A gente ganhou. A gente voltou. A gente é fica. A gente é fica. Segura. No major eu quero ver segurar. No major eu quero... Você entende o que eu tô falando? Olha, tipo assim, a gente recebeu uma gude pra gente ficar duas vezes na bad, tá ligado? Tipo, pô... O dobro da bad foi muita bad. Não é? Foi muita bad. Aí, tipo assim, a G2 que não foi pra esse major e perdeu no qualify, ganhou já um campeonato foda. Tipo assim, será que o erro da imperial foi ter ganho do Cole? Será que se a imperial tivesse perdido do Cole, não tivesse ido pro major do Brasil, os bicho ia ter se abalado e falado, quer saber? Agora nós vamos ganhar tudo nessa... E pá... Eu não sei, BT. É duro, mano. É duro. É uma bad pra cinco bad e é uma gude pra você ter três bad pior que a gude, velho. Eu não estou suportando mais. Uma noite boa pra cantar, esquecer tudo e dançar, é só fazer ruim vai passar, então parar de chorar, o amanhecer vai chegar, com uma nova chance pra você, mas tem que saber, amiga, não se deixar se esconder. Vamos até as três, eu e você, você quer que eu sei...